A estudante Alice Belo conta que recentemente foi vítima de uma tentativa de assalto na praça do Coab, na zona sul de Porto Velho, próximo a um tótem de segurança. Ela conta que esperou uma ação do Centro Integrado de Operações, CIOP, por meio do monitoramento. Veio dois caras numa bicicleta, um desceu da garupa e veio pra cima de mim e já falou, não corre, não corre. Eu vi que eles não tinham nada assim de arma, nem faca e aí eu corri e comecei a gritar socorro e mais à frente tinha uma moça que viu também toda a situação e aí começou a gritar também e aí eles fugiram. Só que na hora eu já tive uma situação com esse tótem e eu também não lembrei muito bem dele, estava muito nervosa e não decidi apertar o botão e só fui pra casa. Alice conta que depois de alguns dias, outra situação aconteceu no mesmo local. Ela presenciou um assalto, apertou o botão do tótem e pediu ajuda, mas não teve a resposta que esperava. O assistente me atendeu, só que a câmera nesse local onde estava sendo o assalto não pegava muito bem onde estava acontecendo. E aí o assistente perguntou se eu poderia ver se o assalto não estava acontecendo. Daí eu voltei lá correndo porque era de esquina assim e a moça estava lá ainda, só que os caras já tinham ido porque era uma parada de ônibus e tinham roubado o celular dela. Aí eu voltei no tótem, apertei o botão novamente, ele me atendeu, aí eu disse que não, que ele já tinha ido embora e falaram que eles não podiam fazer nada porque ele já tinha ido e provavelmente não teria pego na câmera. Segundo informações do Centro Integrado de Operações, o atendimento funciona assim. Quando a pessoa aperta esse botão do tótem, ela é direcionada imediatamente para a central de operações. Ali é realizado um protocolo de atendimento e logo encaminhado para a viatura mais próxima, que por meio da tecnologia embarcada, a equipe policial consegue chegar rapidamente ao local da ocorrência. Mas segundo a denunciante, não foi o que aconteceu com ela. Na hora eu me senti muito vulnerável também, porque eu estava tentando ajudar uma pessoa. Também é meu caso, porque eu sempre vou naquela parada de ônibus onde ela foi assaltada. Então seria também uma forma de aumentar a fiscalização, porque é um aviso ali de que está ocorrendo esses assaltos ali na região. Mas não teve um retorno, não teve o retorno que eu esperava com a denúncia que eu tentei fazer ali, né? Siga o YouTube canal SIC TV com os 300 mil inscritos.